E um bebê de apenas um mês e cinco dias deu entrada no hospital de trauma hoje de manhã sem vida. A mãe relatou que ele teria caído da cama durante a madrugada. Diego Araújo tem as informações pra gente. A criança de um mês e cinco dias de vida foi trazida aqui para o hospital de trauma pela mãe e um irmão por volta das nove horas da manhã de hoje. Segundo informações do hospital, ela já chegou aqui sem vida. Nós conversamos com a médica Iane Ribeiro que falou sobre esse caso e fez um alerta para os pais de como agir em caso de queda. Vamos acompanhar. A mãe deu uma entrada aqui por área vermelha, né, por volta das oito e cinquenta e sete da manhã com a criança no colo, bem desesperada, relatando que a criança tem levado uma queda da cama na madrugada, tá? E disse que depois a criança veio a chorar, ela colocou a criança na cama com ela e foi dormir. E que hoje pela manhã, ao acordar e tentar amamentar a criança, a criança não estava responsiva e aí ela correu com a criança aqui para o hospital, adentrou em sala vermelha com essa criança no colo, muito desesperada. Mas quando a criança entrou aqui, ela já estava em óbito. E crianças, é o correto, na verdade, utilizar uma proteção, seja no berço ou na cama onde a criança esteja? Exato, né, o indicado, né, que a criança ela durma num berço, sem aquelas questões, aquela proteção que a gente coloca ao redor, aquilo dali tudo é proscrito, tá? A criança dormir cobertinha, mas de uma forma que ela não venha se enrolar nesse cobertor, a cabecinha um pouquinho elevada, o decúbito discretamente elevado para evitar engasgos e que nunca deve colocar uma criança para dormir na cama, né? Até de noite a gente pode vir a rolar, passar por cima dessa criança, ou então ela vir a cair da cama e acidentes como esse virem a acontecer. A senhora falou em rolar pela idade da criança, seria impossível ela ter rolado da cama. A criança, ela tem um mês e seis dias, né, a criança nasceu dia 6 de agosto. Nessa idade, as crianças ainda não rolam, né, então a gente espera mais esclarecimento sobre como aconteceu o fato, né, se aconteceu da queda e ela não trouxe a criança para ser observada no momento. E a gente aproveita já para deixar o adendo de que as crianças, quando elas caem, que vêm a bater a cabeça, por mais que a gente ache que não tenha sido nada grave, a gente deve trazer essas crianças para uma avaliação neurológica, para uma observação, principalmente crianças abaixo de um ano, né, que tem uma fragilidade maior. Então a gente deve trazer imediatamente essas crianças para o serviço de referência para passarem por uma avaliação. Diego Araújo para o ITN.